Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, hoje, segunda-feira, 3 de maio. O título do nosso estudo é O Acordo sobre a Terra. E o texto, para a nossa reflexão, vem lá do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 35, versículo 12. Abra aí sua Bíblia, Gênesis, capítulo 35, versículo 12. O texto sagrado diz assim, A promessa de que uma terra seria concedida ao povo de Deus, Israel, foi dada a Abraão e depois repetida a Isaac e a Jacó. No leito de morte, José repetiu essa promessa lá em Gênesis 50, versículo 24. No entanto, Deus informou a Abraão que 400 anos se passariam antes que a descendência dele tomasse posse sobre a terra. Está lá em Gênesis 15, verso 13, até o verso 16. Quando nós paramos para estudar o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, percebemos que na primeira parte do capítulo nós encontramos ali as bênçãos que seriam destinadas a Israel caso eles obedecessem ao Senhor. E na segunda parte do capítulo, encontramos ali as maldições que viriam sobre o povo caso eles não cumprissem com a sua parte no acordo, caso eles desobedecessem. Em Gálatas, lá no Novo Testamento, nós encontramos em Gálatas, capítulo 6, verso 8, a seguinte referência bíblica. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Queridos, sempre tenha a parte de Deus e a parte que é do homem. Se formos obedientes, seremos abençoados. E se formos desobedientes, colheremos as consequências dessa desobediência. As promessas sobre a terra, elas não eram incondicionais. Mas, Israel deveria cumprir a sua parte na aliança e o Senhor havia deixado claro que em caso de desobediência, a terra lhe seria tomada. Hoje, esperamos a nova terra, a terra prometida. Agora a pergunta que fica é, quais as condições que temos para herdar a terra celeste? O que precisa acontecer? Quais são as expectativas de Deus com relação ao seu povo no tempo do fim? Você aceita viver de acordo com os planos de Deus? Aceita cumprir com a sua parte no acordo e nessa aliança com o Senhor? Se a sua resposta é sim, feche os olhos, pense em Deus e vamos juntos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu para viver uma vida de obediência e de felicidade plena ao lado de Cristo Jesus. Durante essa semana, estamos sendo, bom Deus, encorajados a estabelecer uma nova aliança, um novo compromisso com o Senhor. Nós queremos cumprir com a nossa parte e em nosso acordo. Que o Senhor nos dê esta força, esta sensibilidade e esta sabedoria. Nós imploramos, bom Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.